Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Esse é mais um vlog pra vocês e hoje eu estou aqui, ó, já com o meu avental, tô aqui na cozinha. Por quê, gente? Seguinte, eu vou começar um projeto pra implementar hábitos saudáveis na minha vida. E aí, esse projeto vai durar 21 dias, tô começando hoje. E eu falei, gente, acho que eu vou começar a gravar, né? Tipo, eu pensei de gravar um diário, gravando todos os dias, só que depois eu falei, não sei se eu vou conseguir. Porque querendo ou não dá trabalho, né? Sei lá, tem que ficar filmando cada refeição. Enfim, tem que mostrar muito detalhado, eu acho que eu não ia conseguir. Mas aí eu pensei, vou compartilhar mesmo assim, mas do jeito que der, né? Então eu vou compartilhando com vocês sobre essa minha experiência, esse meu desafio, no meio dos vlogs que vão ter aqui no canal daqui pra frente. Hoje é dia 7 de março, então o primeiro dia aí do desafio. Como eu falei, é um desafio de 21 dias pra implementar hábitos saudáveis. Eu comentei com vocês, no vídeo de metas aqui do canal, que eu tô querendo perder uns quilinhos, né? Porque eu ganhei uns bons quilos na gravidez. Faz parte, né? Mas daí eu consegui perder bastante, mas ainda faltam alguns que eu quero perder. Então a ideia desse desafio é pra isso e pra eu conseguir também ter mais temperança na hora que eu for me alimentar, que é algo que eu preciso demais, pra ir fortalecendo a minha vontade mesmo, né? Então mais do que essa parte estética, eu também quero dar aquela educada na vontade, né? Pra gente poder aprender a controlar os nossos impulsos, enfim. Ah, e fazer com que esses hábitos durem também, né? Eu não quero fazer 21 dias, né? Sendo super saudável e depois furar tudo e voltar a comer assim, só besteira. Não, não quero fazer isso. Eu quero manter esses hábitos por um tempo. Então, é isso. Vou compartilhando aqui com vocês. Bora lá. Ó, deixa eu só explicar pra vocês brevemente o que é esse projeto. Como é que se chama Start, projeto da Marta Guterres. Eu acompanhava ela lá no Instagram, a gente sempre ia se falando. Ela foi uma das pessoas, né, que eu aprendi essa questão de congelar, de preparar as marmitas pra semana, de cozinhar em lotes, enfim. E aí ela lançou esse projeto e quando eu vi, eu falei, preciso entrar. Daí eu comprei minha inscrição. Então, assim, realmente eu tô aqui compartilhando com vocês uma experiência muito real. Tipo, eu realmente vi ela ali com um projeto. E daí eu fui lá, fiz minha inscrição e falei, por que não compartilhar, né? Então, não é nenhuma publicidade. Claro que se fosse publicidade, também seria real do mesmo jeito, né? Como eu sempre falo pra vocês. Eu nem gosto de ficar falando isso, ah, não é publi. Porque quando é publi, é de verdade do mesmo jeito, né? Eu só fecho publicidades que eu realmente gosto, né? De coisas que eu realmente uso, que estão ali na minha vida de fato. Então, eu nem gosto de ficar falando, ah, gente, tô aqui mostrando tal coisa, mas não é publi. Não sei o que, eu nem gosto de ficar falando isso. Porque, primeiro, né? Como eu já falei. Todo publi que eu faço, eu faço realmente. Penso, eu iria falar disso, eu iria mostrar isso, mesmo se não fosse pago? Se sim, então eu vejo que realmente vale a pena fechar, né? Que é algo que realmente faz sentido pra mim. E segundo, eu sempre sinalizo quando é publicidade, né? Eu escrevo na descrição, enfim. Então, não tem por que eu ficar falando não é publi. Se não tá sinalizado é porque não é publi. Mas eu decidi indicar mesmo assim. E quando é publi, é algo que eu também indicaria mesmo se não fosse pago. Enfim, eu nem deveria estar aqui explicando disso, né? Mas eu acho que é interessante falar. Porque até coisas óbvias, assim, a gente precisa às vezes explicar pra esclarecer, né? As dúvidas de todo mundo. Continuando, daí esse é o projeto Start, né? São 21 dias pra ter mais hábitos saudáveis, pra fazer aquele detox. E é algo que, é como ela fala, né? Gente, não é um projeto verão, não é algo de apenas 21 dias. Mas é pra você aprender nesses 21 dias e implementar pra vida. Então, tinha vários hábitos que eu tava querendo implementar na minha vida, né? Comecei a me exercitar. Então, isso já é algo que eu comecei a fazer há uns dias. Eu também já tinha começado a reduzir o açúcar, a quantidade de açúcar que eu como. De farinha de trigo, enfim. Mas agora, o projeto vem, assim, pra valer. Começou hoje. Mas hoje, pela manhã, eu não fiz exatamente tudo que tinha que fazer. Porque eu ainda não tinha alguns dos ingredientes aqui. Porque tem aquele shot matinal, tinha suco verde. Eu não tinha as coisas. Então, eu vou começar, tipo, a partir de agora, né? Né, meu amor? Bielzinho tá aqui. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu tô cheia de ingredientes aqui, de frutas, de legumes, enfim. Daí, eu vou higienizar tudo, vou picar, vou preparar. O suco verde eu já vou separar porções, pra só bater de manhã. Pra não ter que ficar fazendo todo dia o suco, né? Eu vou já deixar os ingredientes separados, pra só bater. Colocar água, bater, enfim. E comida mesmo, eu não vou preparar nada hoje, porque eu ainda tô cheia de marmita na geladeira. Da última vez que eu fiz, que eu cozinhei, né? Ainda tem bastante coisa na geladeira, então eu não vou fazer nada hoje. E é isso, vamos lá, vou compartilhando com vocês. E é um companheirinho da mamãe. É um companheirinho da mamãe. É. Bom, então vamos lá. Das coisas que o Gabriel trouxe do mercado pra mim, o que que eu vou começar fazendo, né? Preparando. Eu vou lavar as folhas. Então, tem rúcula e alface e couve também. Eu vou lavar, porque a couve, na verdade, eu vou usar pro suco detox, que eu vou preparar depois. Mas já vou aproveitar que eu tô lavando a rúcula e alface, já vou lavar a couve também. Esse é um passo muito importante, né? Você deixar tudo meio pré-preparado. Mesmo que você não consiga... Gente, eu tô falando mesmo que você, tipo, dando as dicas, mas assim... É, pode ser que as dicas funcionem aí também, né? Porque, na verdade, eu tô aí compartilhando a minha experiência. Mas, assim, uma dica que serve pra todo mundo no geral, pra quando você quer mudar algum hábito, pra quando você quer implementar alguma coisa na sua rotina, é preparar tudo com antecedência. Então, se você deixar, sei lá, fazer a salada na hora, lavar a alface na hora que você for comer, você acaba ficando com preguiça, desanimando e não faz. Então, tira um tempinho pra fazer tudo com antecedência, que você já deixa tudo preparado. E a chance de você não comer essa coisa que você precisa comer é menor. Não, 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 não... E assim ficou pronto. Hora do almoço Ó, eu tinha essas marmitinhas aqui E esquentei no forno Carne moída de cima, ficou mais torradinho Carne moída, purê, arroz Alface, bora comer Já almoçamos, já coloquei o biel pra fazer a terceira soneca do dia Primeira soneca da tarde E agora, ó, acabei de terminar aqui as folhas Tem alface, lavadinha, seca Aí eu coloco papel toalha Já mostrei num outro vídeo aqui, né Eu aprendi essa técnica procurando aqui no YouTube mesmo Porque ajuda bastante na durabilidade E rúcula Aqui tem rúcula, fiz a mesma coisa Tem as camadas de rúcula aqui Com papel toalha, tudo lavadinho, sequinho Agora eu vou levar pra geladeira Vou começar agora a fazer as porções de suco verde, ó Gente, olha isso Terminei de fazer as trouxinhas de suco verde, ó O que que eu coloquei nesse suco? Suco detox, né? Na verdade Suco verde também, porque ele fica verde Enfim Mas é que a função dele é detox Tá, vamos lá, eu coloquei aqui duas folhas de couve Meia maçã Um pedaço de cenoura E um pouquinho de gengibre Aí, a hora que for bater É só espremer um limão Colocar um pouco de água E pronto Em alguns eu coloquei maçã Em outros eu coloquei abacaxi E ficou assim Deu 13 pacotinhos Então dá pra 13 dias Mas eu vou ver se eu faço o Gabriel tomar também Ele não gosta, ele não é muito fã de fruta Assim, dessas coisas Mas eu vou ver se ele anima a tomar também de manhã, né? E ficou assim Ah, aí aqui eu já lavei os limões Já vou deixar aqui nessa vasilha dentro da geladeira E aqui tem algumas frutas No caso, duas Um abacate e um kiwi São frutas que tem um índice glicêmico mais baixo Então vou tentar focar nesse tipo de fruta Tem morango congelado também Tem o índice glicêmico mais baixo Daí eu deixei no congelador Primeiro porque morango na geladeira Ele não dura muito E segundo porque eu gosto dele congelado Pra bater com whey Coloca leite de amêndoas Whey protein E morango Então eu deixei no congelador pra isso Pensando nisso já Bom dia, gente Ontem Depois daquela cena lá Que eu tava fazendo uma panqueca Eu nem filmei mais nada pra vocês Porque Acabei me enrolando aqui Fui focando nas coisas que eu tinha que fazer E não gravei mais o vlog Mas eu quero contar pra vocês O que eu fiz Naquela cena aí que vocês viram Eu tava fazendo uma panqueca Tem uma panqueca que eu faço já há bastante tempo Já mostrei aqui no canal em outros momentos Que é uma panqueca de banana com cacau É uma delícia A receita é muito simples E é super saudável Você usa uma banana Uma colher de cacau E um ovo E aí eu gosto de complementar com um scoop de whey Pra ajudar a adoçar Se a banana estiver madura já fica bem docinha Mas com um scoop de whey Sabor baunilha Que eu gosto de usar Fica ainda mais docinha E só Aí se você quiser Depois você pode adicionar morango Fica uma delícia também Você pode jogar um mel por cima Mas eu gosto de comer ela só desse jeito mesmo E aí O que que eu pensei? Eu falei assim Quer saber? Ao invés de fazer uma só Ficar fazendo toda hora que eu for comer Eu vou dobrar essa receita E vou fazer em maior quantidade Aí eu dobrei Não dobrei, né? Eu quadripliquei a receita Rendeu 5 panquecas Eu fiz naquela frigideira pequena Aí rendeu 5 panquecas Que ficaram até num tamanho bom Assim Ficaram bem pesadas Porque como tem whey protein Ela fica muito Dá muita Dá muita saciedade Porque tem bastante proteína Como que eu fiz? Eu fui colocando uma Aí conforme eu ia fazendo Eu ia colocando um pratinho Depois botava um papel toalha por cima Eu colocava outro Papel toalha Eu colocava outro Aí eu empilhei Deixei elas assim empilhadinhas Levei pra geladeira Deixei esfriar um pouquinho Depois eu guardei Numa outra vasilha Tirei os papéis Toalhas E coloquei numa outra vasilha E tão lá na geladeira Aí hoje de manhã Eu já comi uma E gente Ficou muito bom Primeiro que ficou Ficou gostosa mesmo, né? Essa receita é muito boa E ela geladinha Ficou maravilhosa Eu não imaginei Que ia ficar tão gostoso Eu nunca tinha comido ela quim Ela fria Ficou muito gostosa Eu tava pensando De esquentar ela A minha ideia era essa, né? Pegar ela na geladeira Jogar na frigideira de novo Pra esquentar Só que aí eu experimentei Ela gelada mesmo E achei uma delícia Então fica aí a dica Pra vocês de receita É muito fácil Eu só misturo esses ingredientes Que eu falei com vocês Uma banana Um ovo Uma colher de cacau E se você quiser Um scoop de whey Pra ela ficar mais molhadinha Fica legal colocar uns pedaços De morango no meio também Só que eu não tinha Na verdade eu tenho morango Mas tá congelado, né? Eu falei Ah, não vou botar não Mas fica bom também Colocar morango Ela não fica tão seca Ah, e aí pra fazer É só você Jogar ela na frigideira Eu gosto de untar A minha frigideira Com óleo de coco Mas dependendo Da sua frigideira Nem precisa untar Se for aquelas Bem antiaderente mesmo Nem precisa Ou você unta Com manteiga também Mas aí eu untei Com óleo de coco Coloquei lá E tampei Eu gosto de tampar Pra dar aquela Cozidinha assim Sabe? Pra facilitar na hora de virar E aí depois É só virar Tampar de novo E pronto Aí eu armazenei Desse jeito aí Que eu falei pra vocês Sério, que praticidade Aí hoje de manhã Eu comi Na hora do café E deu super certo Daqui a pouco Já tá na hora do almoço Deixa eu ver Daqui a pouco Já vou colocar As nossas marmitas No forno Que agora Eu tô finalizando Meu cabelo Tô usando Um creme diferente Hoje Do que eu tava Acostumando usar sempre Tô usando esse daqui Da Lola Que é o Crioula Ele é mais leve Ele fica mais leve No meu cabelo Mas eu gosto dele Ele é um creme Bem hidratante Bem cheiroso Gente, essa escova aqui É uma escova de madeira Da Blow Guns A Blow Guns é aquela Gominha, né? Que eu uso pra fortalecer O cabelo Eu não sei Acho que no momento Que vocês vão estar assistindo Esse vídeo Ela já não vai estar Mais disponível Mas Fazer uma parte De uma promoção Do dia da mulher E aí usando o meu cupom Levava essa escova De brinde Será muito boa Muito, muito boa Pena que eu fui Conhecer ela Só depois Do vídeo de favoritos De cabelo Porque com certeza Ela iria entrar É muito boa E aí E aí E aí E aí Quem é que já tá sentando? Quem já tá sentando, querendo sentar? Quem já tá querendo sentar? Oi, vlog. Oi, pessoal. Minha mãe esqueceu desse vlog, gente. Agora ela tá voltando, voltando a gravar o vlog. Como que ela lembra do vlog? Se tem uma coisa tão fofinha assim como eu. Ela não quer saber de mais nada. Oi, gente. Eu realmente, assim, acabei esquecendo de gravar. Em alguns momentos que eu lembrava, eu tava correndo fazendo alguma coisa e acabou que eu, né, parei aí e não gravei mais nada. Daquele dia que eu comecei a mostrar minha finalização, a ideia era terminar gravando mais o dia, né, e tal, e acabei nem gravando. Mas, enfim, voltei. Estou aqui retomando esse vlog. Depois eu quero compartilhar mais algumas coisas com vocês sobre os meus hábitos saudáveis, como que tá sendo. Hoje já é quinta-feira. Então, depois eu quero compartilhar com vocês. Quero contar pra vocês um pouco também sobre qual é a minha meta, né, depois eu quero falar mais sobre isso. Tipo, quantos quilos eu quero perder. Enfim, se eu já perdi algum até agora, eu vou compartilhando com vocês. Mas, antes de tudo, eu só queria mostrar uma coisa pra vocês. Eu tava aqui lendo um livrinho pro Biel e eu até postei um videozinho lá no meu Instagram. E eu queria mostrar pra vocês aqui também, de tão fofinho que é. Eu jamais imaginava que um bebê, assim, mesmo tão pequeno, né, ele ainda tem 4 meses e 22 dias. Acho que é isso. E ele já se interessou super, assim, ele fica prestando atenção. Muito fofo. E eu queria mostrar pra vocês aqui. Vou ler o livrinho. E vocês fiquem de olho no olhinho atento dele, nas reações. É muito bonitinho. Mas, Ratinho, você não ouviu falar do grande urso esfomeado? Nossa, como esse urso adora morangos vermelhos maduros. O grande urso esfomeado consegue sentir o aroma de um morango vermelho maduro a quilômetros de distância. Especialmente de um que acabou de ser colhido. O urso vai marchar pela floresta com suas enormes patas, sniff, 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 farejar e encontrar o morango. Não importa onde ele esteja escondido. Ou quem o estiver guardando. Ou como ele estiver disfarçado. Rápido! Só há uma maneira no mundo inteiro para salvar um morango vermelho maduro de um urso esfomeado. Corte-o em dois, divida a metade comigo. E nós dois vamos comê-lo todinho! Pronto! Este é o morango vermelho maduro que o grande urso esfomeado jamais comerá. Gente, eu falei com vocês que ia comentar mais sobre os hábitos saudáveis, né? E, olhem só, tá dando certo. Eu tô conseguindo ser perseverante, ser fiel. Hoje é quinta-feira. O desafio, né, que eu falei com vocês, são 21 dias. Começou na segunda. A segunda eu não consegui seguir a risca, porque no começo do dia eu ainda não tinha alguns ingredientes, algumas coisas aqui, pra seguir a alimentação mais certinha. Mas da metade do dia pra frente eu consegui e venho seguindo até hoje. Eu quero muito compartilhar com vocês como que tá sendo a minha rotina da manhã. Eu ia filmar hoje, só que acabou que eu só lembrei depois que eu já tinha começado. Então eu tô até pensando de gravar um outro vlog só de rotina da manhã. Porque o que que eu tenho feito? Eu tenho acordado um pouco mais cedo do que o normal. Agora o Biel já tá acordando menos à noite. Essa noite, por exemplo, ele não acordou nenhuma vez. Só acordou quando o dia já tava nascendo, né, 6 da manhã, e essa hora eu já estava acordada. Então foi ótimo, foi bem tranquilo. Mas depois eu falo mais sobre isso, né, sobre horários, a hora que eu tô acordando, enfim, quando eu for fazer o vídeo de rotina da manhã. Mas enfim, resumindo, né, eu acordei mais cedo do que o normal. Andei na esteira, fiz exercício, né, porque teve outros dias que eu não fiz esteira, mas fiz outros exercícios. E aí tomei um suco verde, tomei banho, me arrumei, já fiquei pronta pro dia. E tem sido maravilhoso. Já tem 3 dias que eu tenho feito isso, fiz hoje, ontem, anteontem, e sério, eu tô amando. Eu achei que eu ia ficar cansada por acordar um pouquinho mais cedo, mas eu tenho acordado só 30 minutos mais cedo do que o de costume. Então eu não vi, de fato, nenhuma diferença. Tenho conseguido dormir bem à noite, então foi bem tranquilo. Mas se fosse um tempo atrás, talvez não daria certo, né. Então agora é porque eu realmente tô conseguindo dormir melhor. Mas eu quero muito, muito trazer um vídeo pra vocês de rotina da manhã. Me contem aqui nos comentários se vocês querem, porque aí eu posso mostrar esses meus hábitos saudáveis, a minha rotina. E aí depois, mais tarde um pouco, eu tomei o café. Eu posso mostrar pra vocês o que eu tô comendo de café da manhã. Tô bem empolgada aí com essa nova rotina. Quero fazer uma coisa que é me pesar. Porque eu sei que, obviamente, eu não, né, perdi os quilos que eu quero perder em 3 dias. Mas é só pra eu conferir mesmo o peso que eu tô no momento, pra eu ver qual o peso que eu vou estar no final do projeto. Gente, eu sei, é claro, né, que o peso não é tudo. Muitas vezes a gente perde medida, mas o peso na balança continua o mesmo. Porque às vezes a gente perde gordura, ganha massa magra. Eu sei disso. Mas eu sei que mesmo eu ganhando massa magra, tem os quilinhos que eu quero perder, né, pra chegar mais ou menos na média de peso, assim, que eu gosto e tal. Então ainda assim, eu sei que vai fazer diferença na balança. Por isso que eu fico me pesando. Até faz parte desse projeto a gente tirar as medidas, pra gente poder ter uma noção melhor. Mas eu não vou tirar, porque a minha medida vai ser as minhas roupas. Algumas roupas que eu tô querendo que voltem a servir e não servem mais. Eu sei que muitas também não vão servir. Tem umas, gente, que a cinturinha tava tipo uma mini cinturinha. Eu acho que eu nunca mais vou ter essa cinturinha que eu já tive um dia. Então, né, beleza. Mas eu não vou tirar medida, porque não tô com muito ânimo pra isso. E eu consigo olhar e perceber mais ou menos o que que mudou. E eu tô compartilhando isso com vocês, porque eu acho que pode ajudar muitas de vocês. Pode dar ânimo, pode dar motivação, pode dar força. Pra vocês verem, gente, que não é só com vocês que acontece isso, né? Do tipo, ai, queria perder os quilinhos, não consigo, né? Às vezes vocês tão passando por essa mesma fase que eu, depois da gravidez e tudo mais. Eu sei que muitas de vocês, às vezes, vão se identificar e vão se sentir motivadas, vão ter aquele ânimo. E vão ver que é capaz, né? Se a gente conseguir, se a gente se organizar, colocar os meios e ter foco, ter determinação, dá certo. É, e eu tava aqui lembrando de um comentário que eu vi num vídeo, eu falei sobre maternidade. Acho que era um... Não, na verdade, foi um Ana Responde. E aí surgiram várias perguntas sobre maternidade. Né? Fiz aquele leve desabafo falando Ai, tem umas roupas que eu queria muito que servissem e não tão servindo mais. Eu queria perder uns quilinhos que ainda ficaram empacados. E aí eu vi que uma seguidora comentou, falou Nossa, Ana, eu gostei de ver você falando sobre isso, porque eu me identifiquei, né? Eu vi, assim, uma realidade, assim, algo bem real mesmo que a gente vê. Você também passa por muitos dos problemas que a gente passa, né? E é óbvio, gente. Eu quero que vocês sempre lembrem-se disso. Por mais que aqui no YouTube eu não fique mostrando os meus problemas e eu não vou ficar mostrando, né? Eu não vou ficar, tipo, Ai, olhem só, gente, o que que aconteceu? Eu tô aqui chorando, o que aconteceu? Não vou ficar fazendo isso, né? Hoje eu até ouvi um negócio que é assim, a gente não deve sangrar num tanque de tubarões, né? A gente não vai ficar expondo a nossa vida na internet pra todo mundo, pra pessoas que muitas vezes não vão nos compreender, pessoas que muitas vezes querem o nosso mal, que vão pensar mal, que vão, sabe? Então, assim, tem coisas que não compensam, que não valem a pena, né? Óbvio. Mas eu sempre quero também mostrar algumas coisas aqui pra vocês, alguns problemas, algumas dificuldades, algumas coisas que eu vou conseguindo superar, pra que vocês possam se inspirar e possam se sentir motivados, possam ter esperança. De verdade, o meu trabalho aqui na internet se resume em levar esperança pra vida de vocês. Seja numa coisa simples, né? De você se arrumar, de você aprender a fazer um penteado, de você aprender a colocar um roupa que você gosta, ou até mesmo em coisas muito mais profundas, né? De você ver esperança na sua família, no seu lar, no seu relacionamento com o seu esposo, com os seus filhos. Então, o meu intuito aqui é levar esperança pra vocês. Então, compartilhar esses meus novos hábitos saudáveis, esse projeto aí de 21 dias que eu tô fazendo, é uma forma de poder levar um pouco de esperança pra vocês. E é isso. Eu ia falar aqui só sobre os quilinhos que eu quero perder, e acabou indo muito mais além. Mas vamos lá. Como vocês viram aqui na balança, gente, eu estou, no exato momento, eu tô com 58. 58, 30, por aí. Até pouquinho tempo, até umas 2, 3 semanas atrás, eu tava com 60. E a minha meta é ir pra 55. Eu acho que eu já comentei no vídeo de metas também com vocês, né? Que eu queria perder 5 quilinhos. Que é muita coisa, gente. A gente sabe que muitas vezes a gente empaca. Quando é... Parece pouco, mas aí a gente empaca ali e fica difícil. E aí, às vezes, a gente fala, ah, não, vou deixar pra lá, depois eu perco, né? Só 5 quilinhos. E aí, vai deixar. Então, eu falei, não, agora eu vou focar, porque eu quero, eu sei que vou me sentir melhor, e cuidar da minha saúde vai me ajudar na minha disposição. Eu tava andando com muita fraqueza, muito desânimo, né? Porque quando a gente amamenta, a gente precisa tá, né, forte ali. Se a gente estiver sedentária, atrapalha também. Se a gente não estiver se alimentando bem, a gente fica mais fraca. Atrapalha até na produção do leite. Então, eu também fui pensando nisso tudo, sabe? Na minha disposição, no geral. E aí, eu falei, quer saber? Não vou ficar mais enrolando, entendeu? Vou tentar sair do 60 pro 55, que é a minha meta. Eu já cheguei a pesar 50. Foi uma época, assim, que... Acho que lá pra 2019, pro final de 2019, começo de 2020. Na verdade, não, foi até antes, né? 2019 e antes de 2019. Que foi uma época que eu fiz também uma dieta, uma reeducação alimentar, enfim. Foi nessa época. Eu lembro que até 2019 eu ainda pesava 50 por aí. E aí, depois eu fui, né? Ganhando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E na época que... Eu lembro que assim que eu engravidei, Eu fui pra 55. O que mais fez diferença, assim, foram... Eu já comentei isso com vocês, né? Aumento dos seios, algumas mudanças, assim, no corpo. Não de ganhar massa, de ganhar gordura. Mas eu vi algumas mudanças no meu corpo que eu achei que acabou alterando na balança, sabe? Parece que o quadro deu uma enlarguecida. Os seios aumentaram, né? E agora, devido à amamentação também, continua maior do que eu já tive antes. Então, eu tô falando isso porque eu sei que é muito difícil que eu volte ao meu peso de antes, né? Ao peso que eu tinha quando eu era mais nova, que é essa média dos 50. Então, a minha meta agora, né? É 55. Então, a gente tem que saber olhar pra nossa realidade, entendeu? A gente tem que saber olhar pra nossa circunstância, pra fase que a gente tá vivendo. E claro que tudo isso é melhor ainda se você tiver o acompanhamento de um profissional, né? Nesse projeto que eu tô fazendo, tem acompanhamento de nutricionista. A Marta também é uma super autoridade no assunto. Daí tem mais essa nutricionista, né? Que eu falei com vocês. Então, se você tá tendo acompanhamento, ajuda muito. É, então é isso. A gente tem que saber olhar também pra nossa realidade, né? Às vezes você tá querendo... Você colocou na sua cabeça um peso, um corpo, que na sua realidade é impossível. E às vezes você, né, fica ali idealizando algo que não vai rolar. Então, você tem que olhar pra sua realidade, pro que você quer, pra sua saúde, pra sua disposição, pro seu ano, seu bem-estar. É isso, gente. Eu quero ir compartilhando mais com vocês como que vai ser essa minha experiência. Eu falei que eu tava com 60, né? Então, 2kg já foram de uns dias, de umas semanas pra cá. Que foi antes um pouco do projeto, assim, que eu fui já me reeducando, já reduzindo o açúcar, reduzindo o trigo. Ah, e deixa eu só compartilhar com vocês esse meu look de hoje. Porque estou amando, tô me sentindo bem princesa. Toda de pink. Olhem só, gente. Esse vestido lindo, ele tem esse decote, assim, quadrado. Aqui ele é nesse elástico, assim, ó. O que é ótimo pra amamentar, super prático. Tem essas mangas bufantes, que dá aquele... Aquela elegância, assim, pro look. Fiz um coque, brinquinhos, colarzinho, relógio de sempre. O que acontece, gente? Minha tia tinha comprado ele, e aí, acabou desapegando. Deu super certo pra mim, eu gostei demais. Eu amo, porque minha tia, minha mãe, elas compram as coisas, e aí, direto, elas desapegam, assim. E aí, a gente aproveita. Amei muito, muito, muito esse vestido, ó. Que ele é assim, ele é um super midi. Não é nem longo, que fica ali um pouquinho mais curto, mas também não é midi. Eu acho, assim, super estiloso. E nos pés, eu coloquei esse mule da La Femme. Eu amo muito esse mule. É um beijinho, um nude, e as pedras são rosadas. Aí, eu achei que combinou super com esse look. Toda pink. É isso, nos próximos vlogs, eu quero ir compartilhando mais com vocês. Me contem aqui se vocês gostam de acompanhar. E me deem sugestões também, como eu sempre falo, de próximos vídeos, de próximos vlogs que vocês querem ver aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado!